E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um traje mod feminino sem mod menu. Bora lá então pessoal, eu vou aqui no guarda roupa, vou em blusas, jaquetas justa, vou colocar uma com listra preta, essa aqui, vou confirmar. Depois aqui eu vou no botão interativo, em coletes, vou colocar colete balístico, vai bugar esse colete preto aqui do segurança. Volto para o guarda roupa, vou em calças, lag, vou colocar aquela lag com listra preta também. Vai ficar muito legal esse traje pessoal. Vamos em acessórios. Vamos em luvas, colocar luva tática preta, vamos em máscaras agora, bala clava, colocar de bandido, essa aqui, preto com branco. Agora em capacete, para a gente colocar capacete balístico preto. Agora vamos salvar o traje. É importante você salvar essa etapa. Vou correr em direção ao telescópio, setinha para a direita e touch ao mesmo tempo para bugar. Vou em estilo, acessórios, óculos, vamos colocar o óculos motoqueiro mono, que é aquele preto também. Este aqui. Agora vamos sair do telescópio, esperar bugar. Olha que legal pessoal, agora correr ali no guarda roupa para salvar. Já peço para vocês darem like no vídeo pessoal, o like de vocês é muito importante na divulgação do canal. Assim que salvar, nós vamos em outro traje que tem um óculos de visão noturna, vamos clicar em cima dele. Vamos voltar no que a gente está fazendo, clicar nele novamente e apertar quadrado para salvar. Vejam que eu estou com os pés invisíveis pessoal. Mas você pode colocar um tênis. Para quem não tem os pés invisíveis como eu aqui nesse traje, que eu já peguei um traje que tinha, você pode colocar um tênis preto com branco. Pode ser um tênis esportivo, como este aqui, fica legal. Mesmo com o tom vermelho, ou só este outro que é preto com branco. Ou ainda aquele tênis de pano, também tem um tênis de pano preto e o branco. Que tem um meião em cima, que fica muito legal. Vou mostrar para vocês aí, esse aqui ó. Pode escolher qualquer um, preto ou branco. Bom, vamos lá fora agora, fazer o glitch de passar a bolsa. Então aqui eu vou precisar de um helicóptero. Vou em estilo, vou pegar um traje que eu já tenho a bolsa. Esse aqui é o traje do comando. Vou subir no helicóptero. Vou saltar do helicóptero, apertar X para abrir o paraquedas. Vou no menu interativo, selecionar o traje que nós estamos fazendo aqui. E lá embaixo, quando começar a tirar a mochila do paraquedas, eu aperto X. Agora. Pronto. Pronto. Bora salvar. Agora eu vou pegar o traje do piloto, o preto. Este. Vou correr em direção da boate. Lá na porta, vou apertar o botão interativo, vou em estilo, selecionar o traje que nós estamos fazendo. Vou entrar na boate. Assim que eu entrar, eu aperto X. Agora. Saio. Vai bugar a mangueirinha. Bora lá salvar novamente. Tá aí o traje pronto, pessoal. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado do traje. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan em seu ID aqui no PS4, que você pode ser sorteado e participar de gravações especiais comigo aqui para o canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Tchau, tchau!